Eita, a metralha dos baile, só mandelão E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Me chamou pra dar uma volta que terminou e caou Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerex Que chega a mim machucou, é bate-bate na xerex Não chega a mim machucou, é bate-bate na xerex Não chega a mim machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerex Não chega a mim machucou Foi bate-bate na xerex Não chega a mim machucou Hoje eu vou comer um cu desse FTP Vai! Hoje eu vou comer um cu desse FTP 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 E eu vou comer um cu desse FTP E tu tá comprando pra mim onita E começa a器, come sale f甲 vorstellen Hoje eu vou comer um cu desse FTP Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei não Se eu não sei se eu não sei se eu shall ば a futuro que corresponde É muito poucos que meIE maar Mas a gente sabe se você não sabe o amor Ah, você não sabe o sono Que isso só ajuda a tr навcada Eu sei nas imag пор três É muito fruta A şeyi